Fala, galera do Family Plays! Hoje, eu e o Rodrigo estamos aqui jogando Bacon! Da Play. Play. Esse aqui é tipo o título da Pig, gente. É. Depois desse, a gente vai gravar o quê? Pig lançou o Insectado em Mais Mapas, não é, mãe? É, não é, Rodrigo? É. Vamos lá, eu quero Hard. Hard não. É. Eu quero fácil. É, é. Tá bom, eu vou ir fácil também. Ó, esse, tereme, mãe. Eu quero player. Player. Quem será o Bacon? Será que eu serei a Baconette? Eu vou ser o Bacon. Será que eu serei a Baconette? Ah, mãe, era Bot, ó. Ah, o Bot ganhou. O Bot ganhou. O Bot ganhou? Ah, não, galera. A gente não é empatado. O Bot ganhou. Mano, mãe, por que a gente tá vindo aqui no lugar de um assassino? Me explica, por quê? Uh, lá, 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 lá. Mãe, eu vou ficar com esse. O mapa fácil caiu. Achei a chave. Achei? Pegou aí? Peguei a chave verde. Mãe, a outra vai deixar eu pegar, porque eu acho que só tem como pegar uma. Aqui é uma laranja. Porém, aqui eu não tenho. Eu vou subir pro outro andar. Bacon. Ué, por que a gente tem que fazer ali? Ele tá aí? Tá. Tem algumas chaves que você tem que achar pra consertar as coisas. Ah, bacon! Madeira. Ah, o bacon me perdeu. O bacon me perdeu de vista? O bacon me perdeu. Ai! Se você achar a porta verde, você me fala. Tá bom, mas eu tenho que te achar. Mãe, aqui, ó, aqui. Aonde? Sai de onde você tá. Aonde você tá? Aqui, ó. Mãe, falando. Ah, tá. Tô te vendo. Ali, ó. Aqui, ó. Verde. Abre. Deixa eu pegar. Peguei. Pegou? Pegou? Red cane. Peguei. Ai, eu passei pela porta vermelha. Onde é? Eu acho que é aqui pra baixo, Rô. É pra baixo? Aqui. Onde? Aqui, ó. Vem cá. Cadê você? Aqui. Aqui. Vem. 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 O que que é essa? É a laranja. Laranja. Ah, eu não sei onde tem laranja. É lá em cima, mãe. Calma. Vamos atrás do bacon. Sentadinhos. Não, mas sentado não muda nada. Cadê? Ai. Ai, eu tô bugado. Vem. Aonde? Aonde? Calma. Aqui, ó. Abre. Cada um pegou uma chave. Agora seria a minha vez. Sim. Olha. Ai, abaixa e vem. Ah, aqui, ó. Plank. Coloquei. Sobe. Mãe, sobe aqui. Calma, ele tá atrás de mim. Eu coloquei. Vem. Ai. Deixa eu pegar. Ai. Ai, me matou. Eu tô vivo, eu tô vivo. Ai, saco, eu morri. Ai, saco, eu morri. Cadê você? Eu tô te expectando. Cadê uma azul? Não é, gente? Ai, eu não acredito. Eu tô me expectando. Ó, respawn. E assim, respawn? Mãe, tira esse negocinho aí. Que negocinho? Esse de mochilinha. Hã? Essa mochilinha aí. Aperta. Aperta na mochilinha de novo. Que mochilinha? Aqui, mãe. Hã? Aqui. Eu não consigo. Eu não saio agora. Ai, sai. Ele vai te matar. Olha lá, ele foi atrás do outro agora. Ui, tem que ser naquelas chaves. É que é jogo de pensar onde tem as coisas, né? É, tem coisa lá em cima? Não tem nenhuma chave lá em cima? Lá em cima? Aí, ó. Essas chaves. Não vai usar nenhuma? Era roxa. Pegou a roxa? É. É a purple key. Purple guy, gente? É a purple guy do finaço. É a roxa. Agora você precisa achar a porta roxa. Vê quantas dessas tem. Deixa eu ver. Só tem você. Não, você e mais um. Eu e mais um. Só. Eu e ele? Não, você e mais um e ele. Eu e um. Olha, tem alguma... Tem alguma coisa ali perto da escada. Cuidado com ele. Mas é bote. Caiu no bote. É só eu? Tem um outro que correu lá atrás. Hum. Portinha roxa. Portinha roxa. Portinha roxa. Vem aqui. Eu vou te pegar. Olha, menininha. Ah, tá entrando gente. Não, tá entrando? É. Vamos, pessoal. Me ajuda. É. É. Aí. Eita. 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 Olha, tem um palhaço lá no computador. Witty. No computador de trás. Olha lá, Witty. Esse? É. Gente, sério. De... Parece que de longe aparece o... O... O Pantam... O Pantam Puppet. Mas não é. Porque é um monstro. De longe parece que é o Pantam Puppet. Não é. Olha, eu tenho 25 moedas de Bacom. Eu tenho 210. 210. Combra uma faca aí, minha filha. Fia, compra uma faca. Minha filha, compra uma faca. Depois eu vou comprar mesmo. Por que você não vai comprar agora? Deixa eu ver. Oi, Bacom. Que ele me viu, não passa a cara de mim. É bote, mãe. Precisa de Robux pra comprar essas outras... Só tem como ter a simples? Mãe, tem três minutos pra escapar. Ah. Mãe, mas você morreu por um bote? Eu morri. Você tá achando a porta roxa? Não. Então. A porta verde. Não, aqui é azul. Tá bom. É azul ou foi de água? Não sei. Então, eu acho que é verde e água. Você não consegue pular. Se você pular daí, você morre. Mãe, isso aqui... Se eu pular ali em cima... Olha lá o bacon lá, olha lá. Olha o Bacom. Gente, cadê a porta roxa? Tem quantas pessoas? Tem um que tá subindo a escada e mais um que o bacon tá matando. Gente, que mouse que é esse? Esse mouse... Mãe, esse mouse é desenhado? É desenhado. Vai procurar a porta. O que que tem nesse laser ali, ó? Tá vendo? Tem um laser ali, ó. Deixa eu ver. Como é que desliga isso? Precisa da chave inglesa. Menino, por que você... Ele tá assim, ó. Ai, eu tô triste. Como é que você vai parar aí embaixo? Você tem que vir aqui, ó. Vai, Bacom. 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 Não, não é pra dizer que eu morri por um bote, gente? Ai, eu morri por um bote. Você morreu por um... Eu acho que é aqui que desliga, lá, ó. Onde? Aquele laser. Ali, ali nesse botão vermelho. Mas precisa da chave. Cuidado com... Agora dá pra procurar. Aqui. Ô, Rodrigo, o que que tem ali atrás dessa escada? Aqui, ó. Olha aqui. Rodrigo, ó. Aqui, ó. O que que tem aí? Que cor que é essa chave? Ai, é a verde. Pera. Não, pega a rocha de novo. A verde já foi. Coitado com o bacon. Eu posso comer ele? Não. Mas ele é um bacon. Eu só vou matar ele comendo. Senta aqui. Por quê? Gente, esse bacon tá de problema. Esse bacon tá em todo lugar, gente. Gente. Cadê a porta roxa? Não sei. Vou dar uma tela. Nossa, tem uma porta ali com madeira na frente. Ah, vai lá, vai sentado. Ah, vai acabar o tempo. Tá, então eu vou ficar aqui parada. Não quero. Imagina, eu acho que a porta... Olha lá o bacon. A porta roxa bem hora que acaba o tempo. Imagina. Ah, o bacon... O bacon eu queria comer. O bacon. Eu achei que o bacon... Tchau, galera. Ah, eu quero o seu bacon. Também. Será que você vai ser o bacon? Vamos no médio agora? Será que você vai ser o bacon? Player. Player. Não quero bacon bot. Uh, mãe... Como que eu faço pra fechar essa caixa aqui, ó? Mãe, já falei. Aperta aqui na mochilinha. Ah, tá. Aqui. Bacon, eu fiz tudo. Eu quero ser o bacon. Nós não somos o bacon. Como você sabe? Ah, eu acho que não. Acho que se fosse o bacon, a gente já teria parecido já. Não, não dá pra encerrar. Eu acho que nós não somos. Não somos o bacon. Não somos o bacon. Você... Mãe! Você é o bacon? Não. Mãe, eu vou tirar sua cabeça. Você vai morrer sem cabeça. Uau! Mãe, eu vou tirar sua cabeça. Gente... O player, ele vai ser assim. O bot vai ser da cabeça. Não pode ficar olhando na minha tela. Então, vira a sua tela. Ah, é assim, então. Então, é assim. Então, é assim. Eu não acredito. Eu não acredito. Um já morreu. Um já morreu. Eu não acredito. Já? Já. O Rodrigo vai matar todo mundo. Eu coloquei uma trepe. Ah, eu não acredito. Ó, trepe e trepe. É igualzinho o da Granny. A Piki? É. Olha! É engraçado a cabeça dele ficar quadrada antes de morrer, né? Ele vai lá. Olha! Ai, cada vez que eu mato, eu vou virar uma moeda. Ele achou que ele ia te matar com a chave? Ó. Deixa eu ver. É isso mesmo. 145 de moedas. Cadê você que eu vou matar alguém? Ó, escape. Escape. Não quero que ninguém vai escapar. Acabou. Matou todo mundo. Se eu for. E se eu for? E se eu for? Ai, meu chuvaco. E se eu for? Hein? Não vou escapar. Eu vou tirar o meu chão. Sim. Eu vou tirar o meu chão. Nós vamos tirar o meu chão. Oi. Ai, eu vou tirar o meu chão. Eu ensino o seu chão. Ensino o seu chão. Somos sobreviventes. eu quero comer tomates um menino pegou a chave da porta vermelha menino sei que você gosta de tomate é a baconete você viu Baconete 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 Neibod Mãe, Neibod Mãe, a Baconete Mãe, a Baconete Dá pra ver Dá pra expectar a Baconete Dá pra expectar a Baconete Mãe, a Baconete Tá aí pra você Só tem As pessoas mortas Aqui, Mãe, a pessoa morta Aaaaaah, a Baconete me matou Mãe Acabou Acabou, Baconete me matou Então foi isso, não é? Eu sou mais forte que ela, eu matarei todo mundo Muito mais rápido Ah, você é mais forte, é verdade Então foi isso galera, deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau